E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosim e nós vamos para o quarto vídeo da playlist que a gente está criando falando sobre hiperinflação utilizando o ventilador mecânico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você acesse essa playlist e assista aos outros três vídeos que eu criei, que eu falei sobre essa técnica. Esse é o vídeo que vai falar sobre pressão-suporte, como é que a gente faz para gerar uma hiperinflação utilizando a pressão-suporte e vamos ver o artigo que a gente se baseou, o que ele vai falar sobre esse tipo de modo para fazer hiperinflação. Vou te pedir uma ajuda aí, não esquece de curtir esse vídeo para ir para o maior número de pessoas possível. Também não se esquece de se inscrever no canal Apolo Fisioterapia e se você apertar o sininho você vai receber notificações de que eu lancei novos vídeos aqui no canal. Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje, vamos falar sobre hiperinflação utilizando a pressão-suporte. Bom pessoal, vamos lá então, nós vamos dar início aqui então, como eu disse para vocês, o quarto vídeo, a quarta parte que ela fala então sobre pressão-suporte para fazer a hiperinflação. Eu mostrei para vocês duas formas, baseado no que a gente está utilizando de referência aqui, duas formas de fazer em VCV, uma forma de fazer em VCV e mostrei os resultados disso no flowbuy, na ocorrência ou não do flowbuy expiratório. Bom, lembrando então, nós estamos aqui baseados aqui nesse artigo, um artigo que saiu em 2022, que fala sobre a hiperinflação no ventilador mecânico. Se você quer se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, basta você clicar lá para você ler na íntegra esse artigo. Lembrando que aqui no canal Apolo Fisioterapia nós queremos levar conteúdos de qualidade para vocês. Então, o que a gente faz? A gente sempre se baseia na melhor literatura, em artigo científico com embasamentos fortes aí para trazer as informações para vocês. Então, eu oriento que você, se você quer se aprofundar, faça a leitura desse artigo aqui que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, lembrando então, esse lembrete eu fiz em todas as partes, em todos os vídeos sobre a hiperinflação, mas então, para não perder o costume, vou falar novamente aqui para vocês, você que assistiu os três vídeos, mais uma vez eu vou reforçar para você. É o seguinte, quando fazemos a hiperinflação utilizando a ventilação mecânica, nós acabamos sempre, como meta, utilizando uma razão entre o fluxo inspiratório e o fluxo expiratório, especificamente falando do pico de fluxo ins e expiratório, e nós precisamos que essa razão, ela tenha uma razão, seja pelo menos de 10%. Para simplificar a nossa vida, basta você dividir pico de fluxo inspiratório por expiratório, e se o valor der maior do que 1,1, isso significa que você tem 10% a mais de fluxo inspiratório do que... A razão, ela está em 10% em relação ao fluxo expiratório, e isso, teoricamente, levaria a secreções para vias alveolares. Agora, se essa numeração, se esse valor, o resultado dessa razão, for menor que 0,9%, que 0,9% ou 10% a favor da expiração, aí nós teríamos o deslocamento da secreção para via mais glótica, para vias superiores. E é essa a meta quando você vai fazer a hiperinflação no ventilador mecânico. Um outro critério, eu vou passar aqui para vocês, Um outro critério é a gente usar, não a razão, mas sim a diferença entre o pico de fluxo ins e pico de fluxo ex. O pico de fluxo ins menos o pico de fluxo ex precisa ter uma diferença de 33 litros por minuto. Se eu quiser deslocar a secreção para nível alveolar, ela tem que estar positiva. Se eu quiser deslocar, e é o que a gente tem como meta, deslocar a secreção para nível glótico, Obviamente que a gente vai ter esse valor de 33 negativo. Então, menos 34, 35 valores negativos. Bom, então, essa marca que eu fiz aqui em rosa para a gente, em vermelho mais apagado, essa marca é o que a gente não quer que tenha. Por quê? Porque ali dentro eu estou com a secreção indo para um lado e para o outro, e ela não se deslocando necessariamente na via aérea. Assim como, se eu voltar ao slide aqui, essa aba aí, essa faixa, é uma faixa de penumbra, onde a secreção ficaria andando de um lado para o outro. Muito bem, deixa eu mostrar então aqui para vocês qual seria o critério para que a gente gerasse a hiperinsufação agora usando a pressão suporte. Bom, lembrando que se você está vendo esse vídeo, você tem conhecimentos básicos de pressão suporte, do modo pressão suporte. Eu fiz recentemente uma live falando sobre ventilação mecânica básica. Existem outras lives que eu já fiz falando sobre esse assunto. Então, todos esses vídeos, eles vão estar aqui. Eu vou colocar um cardzinho nesse vídeo aqui para você, se quiser já salvar o link aí, depois assistir esse vídeo sobre ventilação mecânica básica. Se você não entendeu o que eu vou falar agora, obviamente que você tem que assistir a ventilação mecânica básica. Mas vamos lá, no modo pressão suporte, nós precisamos lembrar que a pressão suporte, ela é um modo ventilatório, onde o paciente, ele dispara espontaneamente. Então, ele é responsável por definir sua frequência respiratória. Por isso que eu deixei interrogada a frequência respiratória aqui. Então, ele é o próprio responsável por definir a sua frequência respiratória. Além disso, a ciclagem. Então, o disparo feito pelo paciente. E a ciclagem, ela é uma ciclagem feita a fluxo. E aqui eu vou fazer uma consideração, onde o modo ventilatório pressão suporte, no artigo, só se limitou a falar sobre essas informações que estão aqui na sua tela. E aí, uma crítica ao artigo, é que eu não sei quanto estava o fluxo de ciclagem. E isso pode fazer diferença. E eu vou explicar por quê. Quanto maior for a porcentagem de ciclagem, menor é o meu tempo de inspiração. Quanto menor for o meu fluxo de ciclagem, a porcentagem de ciclagem, maior será meu tempo de inspiração. E, teoricamente, quanto maior o tempo, mais volume meu paciente vai fazer. Por quê? Porque eu vou sustentar uma pressão suporte por mais tempo. E é essa pressão suporte, junto com o tempo de inspiração, que vai determinar o volume corrente. E aqui eu preciso fazer uma outra consideração, é que, além da delta de pressão, que é a pressão suporte, que a gente vai ver aí que eles mexeram, o fluxo de ciclagem, que teoricamente mexe no tempo INS, eu ainda tenho esforço que o paciente está fazendo, que vai ajudar nesse delta de pressão suporte. Ele vai fazer um outro gradiente de pressão. Então, considerando esses fatores, é isso que determina o volume corrente que o paciente vai fazer, e, consequentemente, a hiperinsuflação na ventilação mecânica. Lembrando que, quanto mais eu consigo hiperinsuflar, melhor será a minha retração elástica pulmonar. E a retração elástica pulmonar, ela é responsável pelo fluxo respiratório. Lembrando que nós estamos aqui falando de pacientes e ventilação mecânica. E o fluxo respiratório, ele vai ser um fluxo gerado de forma passiva. É uma retração. O paciente vai expirar passivamente. Ok? Não tem como... Até tem, né? Mas eu precisaria ter um paciente colaborativo, a ponto dele tossir, e eu solicitar uma expiração forçada, ou então eu associar uma outra manobra manual, que não é o caso do que a gente está falando agora aqui. Bom, então, determinei que o disparo é feito pelo paciente, determinei que a ciclagem é feita a fluxo e a pressão suporte é uma pressão que vem auxiliar nesse esforço que o paciente está fazendo. Vejam que eles vão limitar a pressão suporte, eles vão aumentando de 5 em 5, e limitar a uma pressão de pico de 35 centímetros de água, assim como, se você acompanhou os vídeos aí, assim como ele fez nas outras modalidades. O que nós precisamos ficar muito atentos? É que, se eu aumento o volume e corrente desse paciente, obviamente... Deixa eu abaixar o som que está muito alto aqui. Mas, se eu aumento o volume e corrente desse paciente, eu faço uma alteração no estímulo do hidrogênio no centro respiratório. O que isso significa? Que eu vou diminuir a frequência respiratória. Então, eu preciso, sempre que eu for fazer a impressão suporte, ficar atento à frequência respiratória do meu paciente, e que ela não reduza a ponto desse paciente fazer a apneia. Então, a sua escolha, a sua escolha por fazer a reexpansão, fazer a hiperinflação no ventilador, usando pressão suporte, precisa vir de uma boa avaliação clínica, porque existem pacientes que vão lavar mais rapidamente o CO2 e vão acabar, por algum momento, ali, fazendo apneia. E isso pode interromper a sua conduta. Você vai ter que mudar de conduta, colocá-la em PCV, colocá-la em VCV. Ok? Fechado esse parênteses, vamos lá. Então, ele aumentou a pressão suporte de 5 em 5, chegou a pico de pressão de 35. Lembrando que o gradiente vai depender dessa pressão, mas também do esforço do paciente, e aí o volume vai depender de tudo isso. E, mais uma vez, assim como ele fez no PCB, ele não ajustou o raise time. E aqui vai também uma crítica. Vejam, se eu ajusto o raise time em uma rampa mais longa, eu gero um fluxo inspiratório mais curto, mais baixo. E, assim, esse fluxo inspiratório mais baixo vai contribuir para que eu gere um gradiente, ou uma razão, pico de fluxo índice e ex, melhor para a expiração, ou uma diferença também melhor para a expiração. Bom, e quais foram os resultados que esse artigo acabou por encontrar? Esse trabalho aqui acabou por encontrar. Vejam, a gente encontra, mostra aqui para vocês o resultado dos outros dois modos ventilatórios que a gente já apresentou nos primeiros vídeos, que é o VCV e os dois VCVs, com dois critérios diferentes. E aí mostrou que o basal, a gente já apresentou isso em todos os vídeos, mas o basal estava sempre mais favorável à inspiração. E nesse grupo aqui, nós percebemos, no grupo de pressão suporte, baseado nesse artigo, que o fluxo não tem uma razão que levaria ou a secreção a vias mais superiores, nem a vias mais distais, ou seja, alveolares. Então, a razão, ela não conseguiu ser atingida nesse ponto, com essa modalidade. Agora, quando você considera os 33 litros por minuto de diferença, e aqui vai um parênteses mais uma vez, porque pode, alguns autores consideram, ao invés de o 33, o 17 litros por minuto para deslocar, e aí se a gente considerasse o 17, essas duas modalidades estariam entrando, Ah, mas por que você está falando do 33, então? Porque, lembra, eu estou baseado neste artigo científico. E esse artigo considerou os 33, por isso que eu estou apresentando isso para vocês. E aqui, você olha o grupo aqui, os pacientes que fizeram pressão suporte, esse paciente que fez pressão suporte, ele está próximo a zero de diferença. Quer dizer, o fluxo índice e ex, não traria diferenças aí na hora de você considerar a hiperinsuflação. Lembrando aí, então, por que talvez isso possa estar acontecendo? Porque se o meu paciente faz respirações espontâneas, esse fluxo inspiratório pode ser muito maior. Então, a necessidade de fluxo desse paciente pode estar gerando aí, né, essa situação de fluxo inspiratório muito alto. Tá bem? Bom, gente, gostaram dessa playlist? Que outras playlists você quer que eu faça? Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você gostou da playlist. Eu espero que você tenha aproveitado. Então, me ajuda fazendo o seguinte, curtindo meus vídeos, compartilhando com os colegas aí, divulgando o canal Apolo Fisioterapia para os colegas, me seguindo lá nas redes sociais, no Instagram, no arroba professor Alexandre Ambrosim. E vamos lá, vamos participar aqui do canal Apolo. Você pode deixar dicas aqui pra mim, deixando sugestões de conteúdo nos comentários desse vídeo aqui, que eu vou tentar atender, se assim eu souber fazer. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, até a próxima playlist que eu vou criar aqui no canal Apolo Fisioterapia.